Fim de semana está chegando e nós vamos conferir aí as principais dicas do fim de semana e a partir de hoje no quadro Antenados. Fala galerinha, e aí? Preparados para conferir as dicas para o fim de semana? Nosso quadro traz as melhores dicas para você, então fiquem antenados aí nas dicas do Olegário. A noite de hoje fica com ele, Arley Pires. Amanhã, sexta-feira, a noite é do Kleber Barbosa. E o sábado está recheado com Alex Soares, Barril Dobrado e Cris Manley. E para fechar o fim de semana do Olegário Bar, Alex Soares e o grupo Arte Nossa. O Olegário Bar fica na Avenida Olegário Maciel, em frente à Praça Firmina Santana. No Antenados, você também confere as dicas do Gramadense Cervejaria. A noite de quinta fica com ela, Laura Chaves. A noite de amanhã promete com Fernando e Eduardo. E no sábado, para fechar com chave de ouro, a dupla Matheus e Leonardo. A Gramadense Cervejaria fica de frente ao Sesc Paracatu. E para fechar a nossa agenda, vamos para as opções do Bob Esponja. Hoje, a quinta-feira, é com Matheus André. Já no domingo, vai rolar aquele pagodinho de leve com o grupo Barril Dobrado. O Bob Esponja fica na Praça Cândido Lhoa, centro, próximo ao Cemitério Santa Cruz. E aí, gostaram das nossas dicas? Para ficar mais antenados, é só nos acompanhar pelo nosso Instagram. E se ainda nos segue, corre lá. Arroba TVC Paracatu. Bom fim de semana e até semana que vem. Fui! E vocês? E aí, gente? E aí, gente? Antenados. Antenados.